A oportunidade nesta 16 válvulas e depois de ter resolvido os problemas técnicos de percebermos um pouco mais sobre a influência do Covid, a influência deste coronavírus como é conhecido, esta pandemia global, no caso concreto nas provas que vamos lhe chamar de turismo e no caso concreto no panorama europeu, isto porque tenho o grande prazer, eu aceito o meu convite para nos falar neste caso da realidade europeu de turismos, é o Paulo Ferreira que está de regresso a 16 válvulas e é um grande prazer voltar a contar com ele e por isso começar para já por lhe dar as boas-vindas, desejar uma boa noite ao Paulo e mais uma vez também agradecer a oportunidade e aquilo que eu propunha ao Paulo e tal que estávamos a combinar antes de haver esta oportunidade de gravar, vamos falar um bocadinho das coisas boas, vamos falar das coisas boas é falar de 2019, com certeza que um ano incomparavelmente mais agradável do que falámos de 2020 e aqui apelar às boas memórias porque não chegámos a fazer um balanço final do ano com o Paulo, mas fazer-lhe aqui um pedido de um balanço daquilo que ficou na sua memória das coisas boas que conseguiu fazer neste ano de 2019, relacionado naturalmente com o desporto motorizado, naturalmente também com o europeu, enfim, com tudo que tenha a ver com os turismos. Paulo, boa noite, bem-vindo e vamos falar então para já dessas suas memórias. Ainda não foi assim há tanto tempo, mas com certeza que ainda estará fresco nas suas memórias um ano, pode-se dizer, normal. Traz-se-de assim, Paulo, 2019, boa noite. Antes de mais, boa noite ao Gonçalo e a todos e é sempre um prazer estar aqui a partilhar com a tua rádio um bocadinho de desporto, motorizado obviamente. Obrigado. Quanto às memórias de 2019, uff, apanhaste-me agora dos prevenidos. O Covid já nos deu tanto o que fazer este ano que parece que já tínhamos feito 2019, já foi para há dois anos. Pois, exatamente, exatamente. Bom, memórias de 2019. Aquilo que as memórias que nós temos de 2019, na minha ótica, podem ser boas, para não dizer, excelentes. Foi o ano em que mais carros tivemos na Grelha, é sempre importante. Foi um ano onde tudo correu extremamente bem, porque muitas das vezes, aliás, tive o prazer, numa entrevista anterior, no início do Campeonato de Israel, de documentar, a ti ou a algum colega teu, o receio que estávamos a ter com o elevado número de inscritos que estavam ao passeio para fazer o europeu, e isso muitas das vezes, quantidade não quer dizer qualidade, e podemos prejudicar, de tal maneira, as provas que depois o interesse desportivo e competitivo passa a existir. Mas, não, correu tudo bem, tirando uma ou outra prova, o ano dos colegios de comissários esportivos tiveram que ter a mão dura nas penalizações. Mas, penso que o balanço final foi um excelente campeonato. O vencedor ficou conhecido mais uma vez na última prova. Sei-te dizer que a maioria dos pilotos que connosco correram durante o ano de 2019, irão correr em 2020, e isso é sinónimo de que as pessoas gostaram do ambiente, do campeonato, da organização, de tudo o que está à volta, das pistas, dos circuitos, das portagens televisivas, da promoção, da divulgação, e eu acho que isso é que é importante. Chegámos ao final do ano com a certeza de viver cumprido, e quando os clientes estão satisfeitos, melhor ainda, não é? A festa que eu tive a ocasião de assistir, vamos chamar-lhe assim, aqui na passagem pelo autódromo, neste caso, Fernanda Pires da Silva, no autódromo do Estoril, também correu bem, acabou por ser uma festa bonita, muito público, e também aqui um recital de alguns pilotos portugueses, também envolvidos nessa luta, também foi um colorido especial para um europeu que passou por outros países, mas a passagem aqui em Portugal e pelo Estoril, mais concretamente, a jogar em casa, foi uma festa bonita, é isso, Paulo, ainda se lembra? Não, quer dizer, o europeu não passou pelo Estoril, passou pelo Estoril foram alguns pilotos que fazem o trabalho da luta, inseridos na grelha do campeonato Open de Portugal, e obviamente que, espero que isso ainda volte a acontecer também este ano, vamos ver, era previsto o Tietê Ribeiro participar na grelha do Open, da corrida de Pinsuil-Abril do Autódromo do Estoril, dado o problema do coronavírus, isso não aconteceu, e neste momento também não sei o que dizer quando é que vai acontecer, enquanto não for definida pela entidade federativa quando é que vamos poder ter provas novamente, em Portugal, tudo isto ainda é uma incógnita, mas eu penso que alguma coisa vai acontecer. Claro, tem que ver. Então, falamos já de 2020, vamos aqui um salto rápido, 2019 já passou por trás das costas, 2020, planos para este ano, mais participantes ainda, era isso, falando antes do início do campeonato, Paulo, perspectivas? Bom, eu acho que para 2020, tudo aquilo que eram os planos em janeiro, em maio, não podem ser os mesmos. Claro. Pensar a que planos de janeiro vão ser concretizados da mesma maneira, pensando neles em maio, não está dentro da realidade, não, as mesmas coisas não vão ser, obviamente temos alterações no campeonato, o campeonato vai passar de sete provas a seis, não estou a falar no caso do europeu, do europeu, da sprint, como sabes, nós no final do ano passado anunciamos o lançamento de um novo campeonato de endurance para os carros TCEs na Europa, não tivemos a sorte do nosso lado, lançámos-lo na pior altura do possível, mas estamos confiantes de que também aí poderemos ter o nosso sucesso. vamos continuar a trabalhar, mas como se estava a dizer, e voltando ao PCA Europa em 2019, ele vai passar de sete, cinco de semana para seis, tudo aponta que o campeonato iniciará durante o mês de setembro, portanto, antes que não vejo a grande viabilidade do campeonato começar, não que não haja corridas ou que não haja oportunidade de fazer corridas em qualquer país da Europa. O problema é que, enquanto as restrições de movimento de pessoas não foram levantadas em todos os países, criar um europeu não é uma tarefa fácil, porque se as equipas tiverem que se mexer de um país para o outro e que chegarem ao país, tiverem que estar de quarentena 14 dias, isto é um problema que vai impedir muita competição a nível internacional e se realizar. Mas, por isso é que estamos a colocar a partida do campeonato o mais tarde possível, para que tudo isto tenha o mínimo de reflexos possíveis. Sabemos, contudo, que o risco é grande e que podemos voltar a ter uma quarentena forçada, de repente, mas temos de estar confiantes e se tivermos todos os confiantes, as coisas vão acontecer. É assim que temos de fazer. Não depende de nós, depende de uma coisa estranha que vai deixar o mundo as pernas para o ar. Absolutamente. Mas vamos tentar andar para a frente. A nível do calendário, então, menos uma prova, qual é a prova que não se vai realizar de certeza absoluta? Há algumas provas que já não se vão realizar, porque os diferentes assustos do calendário deste ano, não é? O calendário inicial, o nosso calendário inicial previa provas arrancar em Spa e depois iríamos correr a Red Bull Rhin e iríamos correr a Paul Vicar e iríamos correr, no entretanto, ao Strasbourg e depois, a seguir ao verão, correríamos em Zolder, em Monza e, desculpa, em Zolder, Monza e iríamos terminar em Barcelona. Todas as corridas, as quatro corridas iniciais do ano, portanto, quando eu digo iniciais do anterior ao verão, não é? Aquelas também na Rhin e na Paul Vicar, a 12 de junho, todas elas tiveram que ser adiadas, não é? E uma delas tem de ser cancelada, portanto, aqui a cancelada é Red Bull, a corrida de Spa vai-se realizar em nova data, a corrida de Paul Vicar já não se vai realizar, vai-se realizar no circuito, a Osteca de Líbano, igualmente, porque, como tu sabes, a Alemanha impôs restrições grandes até 31 de Agosto e, no pós 31 de Agosto, era impossível comprar uma data viável para corrermos na Alemanha e, como tal, de momento esquecemos a nossa passagem pela Alemanha. Tem de ser assim, neste momento temos de procurar circuitos na Europa que mantenham, que tenham o nome e a tradição de corridas de turismos que é aquilo que sempre pretendemos com os TCRs e é isso que estamos a fazer e vamos ter, se eles quiserem, um calendário a começar no início de setembro e a terminar, provavelmente em novembro e, se calhar, até em dezembro algumas das corridas, vamos ver. Em relação àquilo que também se diz a nível da Fórmula 1 de Portugal, poder ter um grande prémio, neste caso, da reserva para circuitos não habituais para a Fórmula 1. Eu pergunto, Portugal também surge aqui nesse calendário como prova de suplente, vamos dizer assim, utilizando aqui uma linguagem do futebol. Paulo? Ora, meu nome é, Portugal surge sempre, Portugal é sempre um local onde eu gostaria das suas corridas do europeu, obviamente, até porque sempre defendi o que é nosso e vou continuar a fazê-lo, mas neste momento não tem sido possível. Nós temos muitas equipas que são do norte da Europa e da Europa de leste e a distância até Portugal torna-se muitas das vezes onorosa e numa fase em que estamos em crescimento com o campeonato, para vir correr a Portugal temos que encontrar uma via de algumas corridas, não posso dizer pelo caminho que Portugal fica na ponta da Europa, mas Portugal para nós tem que sempre começar ou no início do campeonato, é de ir a existir, tem que começar ou no início do campeonato ou no fim, onde nós a seguir vamos juntar as corridas que possamos vir a fazer no país vizinho e de seguir entrar por França e pelos outros países da Europa. Não podemos considerar Portugal fazer uma corrida ao meio de um campeonato, porque praticamente quando andamos para o norte da Europa ou na Europa de leste não podemos imaginar o que é vir da República Checa fazer uma corrida a Portugal e depois voltar para aquela zona da República Checa, porque isso não faz sentido nenhum, porque estaríamos a destruir o campeonato e não a promovê-lo, não é? Portanto temos que ter cuidado, obviamente que Portugal é sempre um desafio, é sempre uma coisa que nós gostávamos muito de fazer, mas temos que esperar mais uns dias, não é possível ainda. Muito bem Paulo, em relação a confirmações e inscrições e vamos dizer a nível, já não é o caso de matrículas, mas pronto, a nível de equipas confirmadas e projetos confirmados. O Paulo, nesta altura, mantém o mesmo número de inscritos, como tinha falado inicialmente? Houve algumas dificuldades para algumas equipas cumprirem com o calendário e abdicaram da presença de 2020 para apostar em 2021? Pergunto-lhe eu, Paulo. Não, há alguns pilotos que abdicaram de participar já no campeonato em 2020, mas não por causa do coronavírus. Há pilotos que saíram e abdicaram dessas situações pelo facto, porque já iam fazê-lo, já iam tomar essa atitude. Estou-me a lembrar de um que me vai à cabeça mais rápido, que é o Sistema Polsa. O Sistema Polsa já tinha nos enviado em meio de dezembro um e-mail a dizer que para 2020 não iria participar no campeonato, pretendia vender o carro e repensar no seu projeto para 2021. Obviamente que, mas é sempre assim, temos uns pilotos que vêm, tem outros pilotos que saem, outros pilotos que voltam. A vida das corridas é mesmo esta. Agora, de momento, não tenho nenhuma indicação de que vamos diminuir significativamente o número de pilotos. Aliás, quem seguir as nossas corridas do Sistema Racing, as corridas do TCR Europa, Sistema Racing... É isso que eu ia perguntar a seguir, mas ainda vai ser a seguir, mas diga, diga. Mas vou-te dar este exemplo. Como tu sabes, só podes participar na corrida do TCR Europa, Sistema Racing, os pilotos que têm inscrições efetuadas para o TCR Europa. Real, para o TCR Real. O ETCR. Se vir a corrida da manhã, que será a Red Bull Ring, portanto, o calendário do Cimarães segue a primeiro calendário inicial do campeonato. A corrida que existirá amanhã em Red Bull, tem 26 carros que estão a alinhar na prova da manhã. Portanto, pelo menos esses 26 carros eu estou a contar com eles. Posso ter mais, mas pelo menos esses 26 estarão no campeonato de certeza absoluta. Até porque eles já estão todos decorados com os layouts do campeonato deste ano. Paulo, e essa é uma oportunidade para tocarmos também nesse tema. Fundamental para os pilotos para manterem a forma, como todos nós sabemos, e cada vez são mais os pilotos a atestarem nessa ferramenta da simulação. Pergunto-lhe em relação à reação e a esta aposta vossa de tornar oficial o Simrace, no vosso caso também é uma aposta ganha. Será assim, Paulo? Quero deixar aqui também a sua percepção para esta que é a aposta do momento. É a nova palavra para 2020? Bom, vamos lá ver. O Simracing sempre foi uma coisa que sempre fomos olhando para ele com um sentido, com os olhos. E eu, particularmente, entendo o Simracing de dois motivos. Eu entendo que existe um mercado no Simracing para os pilotos especializados no Simracing. E eu acho que aí têm de ser feitas competições para esse título de profissionais. Eu não sei se existem pilotos Simracing profissionais ou não. Não estou suficientemente dentro dessa matéria para poder discutí-la. Mas sei e entendo que o Simracing é, sem dúvida, uma vertente de jogos, de eletrónica, das nossas corridas, dos automóveis. Há de ser uma geração diferente da nossa que vai aderir a este tipo de mercado. E depois vejo o Simracing como estou a tentar implementá-lo dentro da TCR Europa. E eu entendo o Simracing dentro da TCR Europa como uma ferramenta de comunicação e de mais-valia à promoção dos posicionadores, dos pilotos e das nossas competições. Ok? Não estou-te a querer dizer com isto que estou a favor ou contra o Simracing. Não. Eu acho que o Simracing tem o seu mercado e o nosso Simracing tem o nosso mercado. Nós pretendemos que este nosso campeonato do Simracing seja, como se disse, uma plataforma de comunicação diferente. Uma plataforma que ajude os nossos clientes a estarem entretidos mais tempo e até a fazerem parte de outros projetos e da interligação das nossas corridas reais com as nossas corridas virtuais. Isso é uma coisa que nós pretendemos fazer. Temos como objetivo isso. Não te sei dizer se vai ser possível fazer esta abordagem ou este intercâmbio, esta interligação com o Real já em 2020, mas é porque não conseguimos... Neste momento ninguém consegue programar nada, não é? Quer dizer, é tudo muito obscuro. O Simracing sim, senhora conseguimos programar. Portanto, conseguimos programar que ele está no ar. Agora, aquilo que fizemos foi prepararmos o Simracing muito rapidamente e entendo que o Simracing, como eu costumo dizer na gíria, já não tem volta para trás. Portanto, é uma realidade e, no nosso caso, é um dado adquirido. Quer dizer, não podemos agora, quando acabar a pandemia, vamos esquecer o Simracing. Não. Vamos tentar manter o Simracing sempre com esta filosofia, que é aquilo que eu gostava de manter, que é a interligação entre os dois campeonatos. E isso é aquilo que nos fez mover mais rapidamente para criar o Simracing. É esta interligação entre os nossos clientes e os seus patrocinadores e a comunicação e a diversão, ao fim e ao cabo, também, não é? Mas é uma plataforma comunicacional importante, nesse caso, não é, Paulo? Sim, sim. E ainda hoje estive numa reunião, posso dizer, onde estivemos a discutir os outros campeonatos que temos no Real, podemos vir fazê-los no Simracing, nomeadamente o Europeu de Endurance e o TCR Ibérico. Agora, tudo isto é, Roma e Fabiana se fizeram num dia, temos que, primeiro, consolidar o TCR Europa Simracing e depois pensar nos outros, porque há ali muitos pormenores que ainda temos de melhorar bastante. Penso que há alguns pormenores que já vão sendo bastante melhorados da corrida de Spa para esta corrida do Red Bull e, certamente, para as outras seguintes. E depois temos de pensar nos outros, até porque as corridas de Endurance, para já, ainda não é fácil de montar. Mas pronto, estamos a trabalhar. E novidades do TCR Ibérico, Paulo, já que tocou nesse tema? Pois, eu já toquei nesse tema, mas como tu disse no início, novidades, nós não temos novidades. Como tu sabes, o TCR Ibérico é uma competição que, de momento, partilha grelhas de competições de carros de turismo ou outras na Península Ibérica dos campeonatos locais. Portanto, eu, neste momento, enquanto não se souberem quais são os campeonatos que vão arrancar, como vão arrancar e em que modos vão arrancar e em que datas vão arrancar, o TCR Ibérico está pecado, entre aspas. Obviamente que eu tenho sempre e tenho um plano B, e até posso dizer que até tenho um plano C. Obviamente que a competição, o título do TCR Ibérico vai existir em 2020, sem mais dúvidas. Só ainda não sei explicar qual dos três cenários vai ser adotado, mas um deles será, exatamente. As outras competições são muito mais simples, porque nós decidimos onde vamos correr e fazemos as grelhas independentes. Esta ainda não, ainda vai sobreviver o ano de 2020 partilhando grelhas de outras competições. Espero que para 2021 possa dar o salto e fazer algumas competições individuais. Ó Paulo, e aqui no caso, por perguntar em relação à reação da Federação Espanhola de Automobilismo, em comparação com a de Portugal, eles estão em sintonia, portanto, aquilo que, de datas, por exemplo, não nada também está definido em Espanha, ou já há alguma previsão, ao contrário de nós aqui em Portugal, para a retoma da atividade esportiva em circuito? Não, há alguma previsão de datas, eles também têm o plano B deles, e penso que a nossa Federação também deverá ter. Eu estou convencido que assim que os governos declararem que as competições podem voltar a arrancar, rapidamente, esse tipo de notícias vem todas cá para fora, quer dizer, o arranjo dessas competições todas vão ser rapidamente, vão estar vindas a público rapidamente. Claro, são coisas que, infelizmente, não podemos andar aqui a dizer, se isto acontecer, vamos fazer aquilo, se isto acontecer, vamos fazer aquilo outro. Não, isso não faz sentido, não é? Não é o Paulo que tem nenhum sinal, uma vez que, como parte interessada e como, neste caso, organizativa, se tem algum sinal que lhe tenha sido transmitido de expectativa para mês de junho, ou julho, ou alguma coisa, por parte das Federações, tanto um como o outro. Não, 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 repara, Gonçalo, não tenho nenhum feedback das entidades federativas, até porque as entidades federativas, acho que, se lhe disserem alguma coisa, estão a dizer uma coisa que lhes pode, costumo dizer, na regia, sem o tiro pela colatra. Enquanto os governos não se decidirem as coisas, acho que ninguém se deve a tirar para fora de pé sem saber nadar, não é? Agora, posso dizer assim, a experiência que tenho do contacto com as entidades oficinas dos outros países não é indiferente àquelas que temos em Portugal e em Espanha. Há muitos países onde já estão a arrancar as competições, onde a partir do mês de junho já vão arrancar competições, como há outros, que no mês de junho há competições que nem tão pouco vão arrancar. Portanto, depende de país para país, olha, da... Da reação. E do grau de imposições que cada governo impõe nas suas fronteiras, que tudo isto vai ser uma confusão, como te disse, um bocado. Por exemplo, a Alemanha proibiu eventos até 31 de agosto. Português e o Rio de Portugal têm uma corrida anunciada para 13 de junho, às 12 horas do Portimão, está anunciada para 13 de junho. E faltam três semanas e até aqui também não ouvi ninguém dizer que essa corrida não se vai fazer. Portanto, acredito piamente que essa corrida se faça, não é? Porque se todos os governos estão a começar a levantar o futebol, não vejo o porquê que os autódromos não possam ter corridas, quanto muito à porta fechada, mas qual é o problema? Se tiver que ser assim, assim será. Agora, se o futebol pode arrancar, porquê que o automobilismo não pode arrancar? Não vejo diferença, até porque os pilotos, o futebol, eles ainda podem ter contacto uns com os outros. Os automóveis vão com a primeira chapa, antes de chegarem ao piloto, claro, não vejo que haja grande problema nesse sentido. Preparado para essa realidade, está-me a dar a entender que sim, mas está preparado para a realidade, neste caso, de autódromos à porta fechada? Sim. Porque não é que sim, temos que estar preparados para tudo, temos que estar preparados para tudo, não é? É tudo novo, não é? É tudo novo. É tudo novo, é tudo novo, vamos lá ver, isto é tudo novo, todos nós, ninguém pode dizer que tem experiência com isto que é que está, ninguém tem, tudo é novo. Temos é que ter uma consciência todos, isto é novo e exige de toda a gente muita compreensão e responsabilidade social para levar os nossos eventos para a frente, porque senão ninguém vai conseguir realizar coisa nenhuma. Entendo, entendo e bem que isto não é fácil e que todos temos que seguir as normas sanitárias que nos impuserem e depois conseguirmos realizar os eventos com essas normas que nos impuserem, depois vamos realizá-los. Se não conseguirmos, temos que andar mais assim. Agora, digo assim, que tenho certeza que as informações pela parte sanitária vão ser elevadas ou vão ser elevadas à medida que o tempo vai andando para a frente. É a minha convicção. Se não fosse, se não estivesse assim convicto a essa matéria, estaríamos a ter em calendário a fazer corridas em junho e em julho. Não entendo, porque entendo que a partir de setembro tudo será mais simples. Mas isto é a minha perspectiva pessoal. Eu tenho colegas promotores, com quem falo todos os dias, que me dizem que nós já vamos arrancar em junho, nós já vamos arrancar e dizem assim, não queres vir correr comigo naquela pista no dia 12 de julho? E digo, tenho que correr, gostava, mas agora não posso. Já disse comigo que é assim e agora é assim. Portanto, temos que todos nós ter a consciência de que isto vai ser um ano muito difícil para todos e temos que ter a respeito por quem é profissional desta matéria, que é igual a ter um restaurante, a ter um cabeleireiro ou a ter um negócio de rua, como se tem vindo a falar muitas vezes nas televisões. E com esse respeito de que isto é uma profissão como outra qualquer, temos que tentar congratular-nos de que ela vai trabalhar até ao final do ano, porque é assim que as coisas se fazem e é assim que a vida continua. Claro. Portanto, apontamos para setembro. É assim, Paulo? Sim, por minha parte estamos a receber as duas vezes em setembro. Muito bem. Da minha parte, agradecer, Paulo. E vou ficar muito expectante dessa confirmação e espero bem que se confirme e todos nós precisamos, naturalmente para aqueles que apreciam bastante o desporto motorizado, precisamos de ouvir os motores já a trabalharem, os pilotos, enfim, estamos desejosos da atividade e da minha parte, Paulo, defino com os votos que tudo corra para o melhor, mas sabendo sempre e confiando sempre que o que vai a ser tomada é precisamente para contente de todos e respeitando todos, não é assim, Paulo? Enquanto os motores não puderem arrancar e os ouvires na realidade, podes sempre seguir os teus fãs do ICR Europa na televisão com as provas do Cima Racing. Amanhã, dia 13? Amanhã, a partir das sete da tarde lá fora, às seis da tarde em Portugal, lá estaremos agarrados aos links do Facebook e do Twitch e do Instagram e essa coisa toda e do TTR TV para poder seguir o... E o Paulo vai de carro zero para poder também conduzir, ou não? Se vai de carro zero, se vai de carro zero, Paulo. Não, nem consigo ir ao Paulo, indiretamente, não consigo colocar isso no virtual. Muito bem. Para já, para já. É isso, para já, para já. É isso que se ponham ao Paulo. Muito bem. Paulo, agradecer mais uma vez a disponibilidade para nos fazer este ponto de situação, que penso que seja muito importante. É uma mensagem expressa que vem do seu lado e eu vou ficar, de facto, muito agradado com aquilo que posso replicar para toda a gente ouvir e saber que há essa possibilidade e vamos nos torcer para que assim seja. Por isso, mando-lhe um abraço, Paulo, e voltaremos a falar em setembro, com certeza, com bons motivos para isso. Um grande abraço. Sim, senhor. Um abraço. Obrigado também. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Até, boa noite.